O que é que eu te fiz para você ficar chateado comigo? Você está começando a livrar as pessoas por quê? Está a falar por quê? Não vai? Vão encontrar boas notícias. Essas nem podem trabalhar, filho. Alguém vai encontrar boas notícias quando chegar lá em casa. Sim! Está vendo a porta que você bateu e não estava abrindo? Vão encontrar escancarada, aberta. Está aberta. Esses demônios são atrevidos, hein? Vê com quem essa senhora? Estou sozinha, com as mulheres. Você é filho? Sim, sim. Essa é a sua mãe? Sim, minha mãe. Ok. Quanto tempo é que vocês estão aqui? Ela já está aqui há um tempo, só que aconteceu-lhe um acidente. Partiu o pé, por isso é que se ausentou um pouco da igreja. Está ausente há quanto tempo? Já há um ano. Há um ano que está ausente. Ok. Está chateado comigo por quê, hã? Filho, você está a lhe livrar por quê? Hã? Está a lhe livrar por quê? É por isso que está chateado? Oh, o demônio está chateado comigo porque eu estou a vos livrar. Meu Deus. Jesus. Mas eu te fiz o quê para você ficar chateado comigo? Você quem? Não se sente muito, né? O que eu te fiz para você ficar chateado comigo? Você está a começar a livrar as pessoas por quê? Está a falar por quê? Não vai encontrar boas notícias. Essas nem podem trabalhar. Alguém diga boas notícias. Meu Deus do céu. Letrasa aqui. Para dar mais rava no diabo, vai andar. Vem aqui, você não é forte. Vai embora, cara. Não me leva na porta. Não me leva na porta. Ei, abre o olho. Abre o olho agora. Esse miúdo. Esse miúdo está aqui no desafiar, não. Quem é ele que vai me desafiar? Está gostando ou quer? Abre os olhos em nome de Jesus. Se Deus está na minha vida, se você é bruxo, feiticeiro há muitos anos nessa família, se os teus deuses são maiores do que o meu, do que o nosso, do que aquele que está abrindo as portas, então vai ficar. Mas se o nosso Deus é maior, vai cair hoje em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Colegas, colegas, vejam, esse miúdo está nos abusando. Está chamando os colegas. Colegas, vejam. Está buscando reforço, profeita. Está nos abusando desse caminho. Esse miúdo que está, você pode vir. Estão aí fora, não estão conseguindo. Os colegas estão onde? Você me deixa o meu demor de fora. Por que? Me deixa aqueles miúdo que estão aí fora, contra ele. Os colegas. Colega, entra e vai nessa brateira, minha chapa, cara. Você está nos desafiando hoje. O que é isso? Você mesmo está nos desafiando. Olha para mim agora. Eu estou aqui na tua frente. Olha para mim. Se você é forte, vai ficar. Abre os olhos. Abre os olhos, em nome de Jesus. Eu estou aqui para você ter ovo. Estás curado em nome de Jesus. Anda. Anda à vontade. Anda, anda. Meu Deus. É para glorificar de bem, igreja. Alguém diga glória a Deus. Glória a Deus. Glorifica bem forte. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Hoje aqui. Meu Deus. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a sua vida em ser, faz a raça subir. E se ele sobrar, faz inferno escudir. Deus me... Estenda as suas mãos assim. Fala aos colegas da bruxaria. Os colegas da bruxaria. Os grupos organizados. Os grupos organizados. Grupos de feita e saria. Os grupos de feita e saria. Vão cair agora no grito do glória a Deus da igreja. Dá glória a Deus, igreja. Dá glória a Deus. 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 Glória a Deus. No glória a Deus da igreja. Glória a Deus da igreja. O meu nome da senhora? Sou mais conhecida por Gilmar. A senhora partiu a perna, teve acidente. O que aconteceu? Eu já estou na igreja há quase três anos. Quase três anos. No dia 24 de dezembro de 2021, eu vinha das compras, fiz todas as compras. Então, eu estava de regresso à casa e, de repente, a minha filha viu uma cobra. Eu estava em frente e na esquerda tinha visto a minha filha, quem viu a cobra, e gritou, mamãe, olha a cobra. Eu disse, cobra? Está onde, então, cobra? E naquela... Ela disse, está ali, olha a cobra. Então, era uma cobra enorme que tinha mais de três metros. Fisicamente? Fisicamente. Quando se desenrolou, eu pude dar conta do comprimento da cobra. Nós passamos do outro lado da parede onde dava para passar, que é para não passar bem do lado da cobra. Eu escorreguei. Quando escorreguei, eu me lembro de ter batido com a bunda. E eu caí do lado direito e a cobra começou a subvoar. A voar? Sim. A voar como? Levantou mesmo do chão? Sim, levantou do chão. Já estava mais ou menos nessa altura. Nessa altura? Sim. Por norma, as cobras, elas rastejam. Ela já tinha saído do chão e já estava nessa margem, nessa altura. O corpo dela todo? Sim, sim. E eu vi o comprimento da cobra já era... Mas tinha mais de 3 metros. Eu tinha mais de 3 metros. Então, naquela, eu caio do lado direito e a cobra vai do lado esquerdo e desaparece. Em menos de 2, 3 minutinhos. Quando eu tento levantar, ao tentar me equilibrar, dei conta que a perna havia partido. Foi tudo rápido. A perna partiu? Partiu mesmo. Cobra voou? Cobra voou. Aí desapareceu. E desapareceu em 2021? Sim. Eu estou assim desde o dia 24 de dezembro. Dia 25. Então, a senhora nunca mais veio para a igreja? Nunca mais. Eu sou hoje que eu vim. Sou hoje? Sim. Escuta, pastor. Se fosse eu, cobra voou. Perna partiu. Mesmo sem as duas pernas, eu ia dizer me arrastam só na igreja para o pastor me orar. Ei! Agora, a irmã hoje veio para me bater. Me jogaste as muletas? Por que fiz isso? Eu fiz isso. Não fizeste? Me jogaste as muletas, irmã. Não. Não? Não fez? Não lembra? Jamais. Jamais faria isso. Jogaste uma, depois jogaste a outra. Querias partir a cama. Me ofendeste. Ofendeste a minha mãe. Ofendeste o meu pai. Ai, Jesus. Ofendeste a igreja. Ai, é. Meu Deus, pai. O filho está onde? O seu filho está onde? Filho, vem. Filho, o que é que a mãe falou aqui? Disse muita coisa, muitas ofensas. Muitas ofensas? Lhe fala. Ela não está acreditada a dizer que não falou. Mas tudo o que o profeta disse é lembrado. Isso combina até acontecer com você. É verdade. Está vendo? As pessoas sempre dizem que combina, combina. É combina. Combinaram. Até acontecer com você. Essa é uma lição que tem que aconselhar as outras pessoas. Quando acontece alguma coisa, não para de orar. Amém. Não para de ir na igreja. Amém. Se você se isolar, o diabo sempre quer te isolar para você perder as forças. Amém. Você só é forte quando se une ao corpo de Cristo. Amém. Agora anda mesmo à vontade para dar mais raiva no diabo. Anda. Está curado? Isso. que o diabo se morda. Que o diabo se morda. Oi, irmã. Falaste umas coisas. Dizeste assim, os meus colegas. Quem são os teus colegas? Eu? Eu não me lembro. Eu não falei isso. Não. Isso é acusação. Eu não me lembro. É acusação. Dá glória a Deus, igreja. Eu disse isso. Eu não disse nada. Ei, não disseste. Por que eu teria dito isso? É verdade, não é? Por quê? Ai, meu Deus. Pai, não sei. Os meus colegas. Ah, ué. Ah, ué. Colega, vem me ajudar. Falaste isso? Não, eu não. Eu não disse isso. E disse que era homem, não é? Sim. Porque abusou da mãe dele. Sim. Quando eu abusei a mãe dela, você estava onde? Ai, ué. Ai, ué. Deus te libertou de algo muito forte, minha irmã. Amém. Perdão, pai. Eu não me lembro de ter ofendido, pai. Ah, está perdoada, filha. Nós nascemos para isso, para libertar as pessoas. Amém. Amém.